Alô Felipe, alô, hoje vai rolar o piseiro, com certeza, aonde vai ser, vai ser na chácara do vovô Aí sucedês, tamo junto, isso é Felipe Souza, menino, o gordinho dos paredões, ora meu parceiro Rodrigo do Porto, tamo junto papai, gente é o PIT Hoje tem piseiro na chácara do meu avô, as novinhas me ligando, querem fazer amor Peguei minha raizu, liguei meu paredão, as novinhas me chamando, na frente do paredão Piseiro começou, a poeira levantou, o litro de luís já tá na mesa, seu cantor Na chácara do vovô, é cachaça e paredão, mulher desenrolada, é assim que é bom Bebida à vontade, poeira levantando, assim que é piseiro, assim é meu sertão Na chácara do vovô, é cachaça e paredão, mulher desenrolada, é assim que é bom Bebida à vontade, poeira levantando, assim que é piseiro, assim é meu sertão Tamo junto, Jeff, eu cedei, divulgações, paredão do tomate, golfe e pegação, é nóis, viu? Hoje tem piseiro na chácara do meu avô, as novinhas me ligando, querem fazer amor Peguei minha raizu, liguei meu paredão, as novinhas me chamando, na frente do paredão Piseiro começou, a poeira levantou, o litro de luís já tá na mesa, seu cantor Na chácara do vovô, é cachaça e paredão, mulher desenrolada, é assim que é bom Bebida à vontade, poeira levantando, assim que é piseiro, assim é meu sertão Tamo junto, Clássio e Lacoste, JB Magazine, meu parceiro Wesley, é nóis! Tchau Tchau Tchau